Está difícil circular entre Boengas e a cidade do Ije. As ravinas ameaçam cada vez mais engolir a estrada. O mau estado da via está a condicionar a chegada de bens e serviços básicos à população local. É uma estrada de difícil acesso. Viajar para os Boengas passou a ser difícil com o surgimento de várias ravinas ao longo do troço que nunca foi asfaltado. As únicas viaturas que por aqui circulam são as que têm capacidade de transpor obstáculos. Há viaturas que fazem 48 horas na via. Às vezes o carro fica aqui, as pessoas vão adiantando daqui até em outro bairro além. O mais pior é que a estrada tem a ver com um grande objetivo que o estado tem que rever essa situação do povo de Ije. As populações pagam qualquer coisa como cerca de 12 mil coisas, acima de três viagens da cidade de Ije até Luana. Para que os serviços sociais básicos sejam implantados no município, as dificuldades começam com as condições da estrada. É difícil falar do desenvolvimento com esse tipo de estrada, com esse tipo de circulação de pessoas e todos os problemas porque os populares passam nesse troço. Quem circula no troço diz que arrisca a vida para levar os bens e serviços à população. Se você tentar só desvincular, acabou. Às vezes os clientes são obrigados a descer e você sozinho é que vai enfrentar ou vai morrer sozinho para não levar a vida de pessoas. Com o início da época chuvosa, circular entre os municípios de San Zapombo e Buengas vai tornar-se cada vez mais difícil. Em causa está o elevado número de ravinas neste troço. Produtos agrícolas também estragam-se nesta localidade. E a administração municipal aguarda pela reabilitação deste troço. As imagens são de Ricardo Guenje, Pedro James e Xavier Basílio. Até pé.